Olá pessoal, tudo bem? Sou a Mari, né? Estou aqui para fazer mais um vídeo para vocês. Hoje o meu vídeo vai ser sobre limpeza de pele, né? Sobre beleza. Então vamos lá? Vamos usar aqui, gente, uma colherzinha de limão. Vou colocar uma colher de limão, tá? Se você não tiver limão, você pode usar o vinagre também, tá? Não tem importância não. Vamos colocar aqui uma colherzinha de leite rosa. Fica muito bom, o leite rosa dá uma maciez na pele. Muito bom. Vou colocar aqui meia colherzinha, não é uma colher, gente, é só um pouquinho, meia, ali ó. Um pouquinho, porque foi demais. Um pouquinho, só uns dois pinguinhos de azeite de oliva. Para quem tem a pele muito ressecada, ele é bom para hidratar a pele. Também vamos colocar aqui meia colherzinha de pó royal. Você pode colocar bicarbonato de sódio também, se você tiver. Uma colher de maizena. A maizena, ela hidrata a sua pele, ela deixa macia, muito bom mesmo. Ela é ótima. Gente, eu vou colocar também, pessoal, uma colherzinha de mel. Meu mel tá acabando, por isso que eu coloquei a colher aqui dentro. Lezinha de mel. O mel é muito bom para pele, tem muita vitamina, né? É uma maravilha, porque, né? Da onde vem o mel? Das rosas, né? Então, muito bom. Ótimo. Porque essa cara é lisa. Porque eu disse que o mel vem das copas. As abelhinhas não vai lá colher o melzinho. A suquinha, açúcar, o que tem nas flores. E daí que é feito mel. É póler. O póler, né? O póler, o póler, o póler, o póler das flores. O póler das flores e transformado em mel. Acho que eu falo uma besteira, né, gente? Desculpa. Então, essa misturinha aqui, pessoal, você pode usar em qualquer tipo de pele. Pode ser uma pele seca, pode ser pele oleosa, qualquer tipo de pele, qualquer idade, tá bom? Então, não tem, pode passar sem medo, porque não vai ter problema nenhum. A única coisa que eu peço a vocês, quando fizerem essa misturinha, é não ir ao sol, tá? Porque, por causa do limão, o limão mancha a pele em contato com o sol, né? Então, você passa e fica dentro de casa. O ideal é você fazer a parte da manhã ou à noite. Mas, se você não tiver tempo, você pode fazer à tarde também, não tem importância, só não ir ao sol. Então, vamos passar essa misturinha aqui pra vocês verem o resultado depois. A pele fica maravilhosa. Tira as impurezas da pele, dá uma clareada, né? Você pode passar no rosto, pescoço aqui no colo, pode passar nas mãos. Fica muito bom. Gostaria que vocês fizessem aí e deixassem o comentário de vocês aí. Inscrever esse meu canal, desce um like aí pra gente, né? Ativar o sininho aí, compartilhar, tá bom? Pra que a gente possa estar fazendo mais vídeos pra vocês, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou passar aqui no meu rosto e daqui uns 10 minutinhos, mais ou menos, eu volto pra vocês verem o resultado. Gente, se vocês fazerem essa misturinha e passarem no rosto, vocês não vão se arrepender. É muito boa. Pode fazer. Pode fazer isso. Porque isso aqui eu faço no meu dia a dia, né? Não todo dia, mas uma vez na semana. Às vezes de 15, 15 dias. Aí depende do tempo que eu tô. Né? E a gente tem que cuidar da pele mesmo. Porque a gente, assim, que já passou dos 50, né? Então, você tem que ter um cuidado redobrado com a pele, né? Se não quiser ganhar uns pezinhos de galinha rapidão. Isso aí faz parte da vida, né? Então, mas é bom a gente cuidar da pele. Sentir a pele melhor, né? Mais macia. Mais renovada. Mas é bom demais. Mas é bom demais. Bom, bom. Muito bom. Ó, pessoal. Eu tô passando aqui. Tô olhando muito, não. Tô sem espelho. Tô passando aqui mais ou menos. Aí vocês deixam aí uns 15 minutinhos, né? Eu vou... Ah, do meu cabelo aqui que tá grudando aqui. Não, isso. Acho que agora fica melhor. Pra gente passar. Vamos aproveitar, né? Essa misturinha não dá pra passar. Pode ser bem generosa. A quantidade no seu rosto não faz mal nenhum. Né? O limão hidrata, né? O mel dá maciez e tem vitamina. Muito bom. Dá uma clareada, né? Aqui assim. Pra quem gosta de usar muita roupa decotada, igual eu, né? Assim. É bom passar aqui assim também pra poder tirar o queimado do sol, gente. Isso aqui tira. Dá uma clareada boa, tá? Então. O azeite de oliva é bom pra hidratar a pele também, junto com o mel. Ele é muito bom. O bicarbonato e o porroial, ele clareia a pele também, gente. Tá? Então é uma misturinha assim que é fantástica. Muito bom mesmo. E daqui a pouco a gente volta. Pra vocês verem o resultado. Ok? Ok. Ok. Eu vou mostrar pra vocês o resultado da minha pele. Encosta mais aqui, gente. Mais perto. Olha pro gente. Ficou bem legal, né? Tá vendo? A pele fica macia. Limpinha. Como eu vou mostrar pra vocês que eu não estou com maquiagem. Não estou. Maquiagem. Vou... Ok. Vou passar... Dei de rosa aqui, ó. Só. Pra vocês verem que eu não estou com maquiagem. Que não tem maquiagem nenhuma. É nenhum truque. É a misturinha que é ótima mesmo, gente. Isso aqui é fantástico. Ó. Não tem maquiagem nenhuma. Tá, gente? Não tem. É só mesmo a misturinha que deixa a pele da gente limpinha mesmo. E hidratada. Gostei. Espero que vocês gostem. E curtam aí meu canal. Dão um like. Like pra gente. Tá bom? Se inscrevam. Tá ok? E comente. Faça e comente. Tá bom? Se vocês gostaram ou não. Então, até o próximo vídeo. Tchau.